Bom dia, bom dia pra toda a galera aí, meus amigos, bom dia a todos. Esse que aí nos canta é o Playboy. Lembrando que hoje é 13 de janeiro de 2024, em algum lugar da Paraíba. Bora, meu filho. Bora, meu filho. E uma coisa, tem olheiro, viu? Tem olheiro, meu amor. Tem olheiro. Bora, meu amor. É uma cantoria com os olhinhos de água. Vai, meu amor. Que maria. Cuida que esse é Playboy, viu? Vai, Playboy. Vai, Playboy. Vai. Fui. Obrigado.